Na América Latina, emerge em governos que defendem o modelo econômico neoliberal, isto é, o Estado mínimo, que ameaças o neoliberalismo representa para os direitos humanos. Primeiro, queria contextualizar o neoliberalismo dentro do liberalismo, seria aquele liberalismo mais radical, né, eu tenho, por isso que é preciso ter um pouco de cuidado quando se fala de liberalismo, porque eu tenho um Stuart Mill, muito mais para o lado da esquerda, digamos, um Popper, poderíamos colocar também, e eu tenho um Hayek, que seria já nessa corrente neoliberal. Quais são as características dessas ideias neoliberais? É de que o Estado não deve interferir, né, a menor interferência do Estado na sociedade e a mais ampla liberdade aos seus empreendedores. Isso não leva a algo chamado Estado mínimo, um Estado que não intervém, apenas mantém aquele acervo mínimo, né, para que funcione bem a sociedade. Eu diria que não é um problema só da América Latina, é um problema do mundo, em vários lugares você vê esses ideais sendo implantados. outros lugares, mas o problema é que é dito, próprio como o Hayek, que depois de conquistado o bolo, digamos assim, por o Estado deixar em liberdade total os empresários, a iniciativa privada, eles dividirão o resultado com os que estão em situações de desvantagem. Isso é falso, ele não, a história própria quer isso, não é feito. O Estado mínimo não leva ao enfraquecimento do Estado, e um Estado fraco é incapaz de promover os direitos humanos, é incapaz de fazer valer os direitos da cidadania, porque ele não tem e não tem a robustez necessária. Então, é preciso que haja um Estado democrático de direito, um Estado razoavelmente robusto para que possa fazer essas correções, de maneira que eu considero o neoliberalismo como algo extremamente danoso para os direitos humanos, evidentemente, e para toda a sociedade.